Música Se você vai embora me leva, Genofeba Gê, gê, Genofeba Você minha querida, é uma tentação Você minha querida, sonqueava até o Adão Você ensinava até a Eva, Genofeba Gê, gê, Genofeba Gê, 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 Genofeba Gê, 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 Genofeba Se você vai embora me leva, Genofeba Gê, 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 Genofeba Gê, 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 Genofeba Gê, 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 Genofeba Se você vai embora me leva, Genofeba Gê, 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 Genofeba Você minha querida, é uma tentação Você minha querida, sonqueava até o Adão Você ensinava até a Eva, Genofeba Gê, gê, Genofeba Gê, 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 Genofeba Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.